E aí galera, Jay Carvalho aqui. Olha, ontem nós tivemos na rodada 28. Isso aqui, ó. Inter humilha o Santos e aplica a maior goleada do Brasileirão. Colorado tem atuação de luxo e afasta da zona do rebaixamento, enquanto o Peixe afunda para a 18ª posição. Olha aí, o Santos tem Soteudo. Maior do que o Pelé, hein? Subiu na bola. É, agora é o seguinte, viu galera? Pode subir na bola, mas olha isso aí. Qual o impacto para o Santos na luta contra o rebaixamento? É o seguinte, o Soteudo pode fazer isso aí, sem problema nenhum. Agora, se o Santos cair, ele precisa ser macho o suficiente, ter humildade, caráter, dignidade de ir com o Santos para a 2ª divisão e voltar com o Santos para a 1ª divisão. Sabe por quê? É fácil fazer gracinha, né? Eu prefiro achar assim, essa questão do Soteudo, para mim, é igual àquela situação. É melhor você saber quando falar e quando ficar calado em uma situação. O Soteudo pode fazer isso? Pode. A regra diz que não? Não, a regra não diz isso. O Soteudo pode fazer. Só que, em outro momento. Esse momento do Santos, o Santos está caindo. O Santos está em apuros. Agora, quem pode fazer isso? Não sei se vai fazer, mas o Tiquinho Soares. Tiquinho Soares pode fazer isso. Segovinha pode fazer isso. Por quê? Porque eles estão por cima da carne seca. Agora, você, Soteudo, se o Santos cair, que eu acho que vai cair, confirmando a queda, será que você vai concordar em diminuir o seu salário? Porque diminui, né? Aí, todo mundo sabe que os patrocinadores diminuem, aquela coisa toda é ruim para o time. Você tem que concordar de estar no Santos. Porque na hora de fazer gracinha, você quer fazer gracinha. Mas e na hora de jogar a segunda divisão? Será que você vai ficar Soteudo? Galera, deixa o seu like no vídeo, se inscreva no canal e um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho